Olha, mudança climática hoje está havendo a deseducação do homem, a decadência da educação do homem. Poderia ser de clínio que ele perdeu sua educação original como um criador de choque na terra. Ele não obedeceu, não tem obediência completamente e há conflito constantemente com seu parceiro. Quem são seus parceiros? O homem é inimigo número um da mulher, mulher inimiga número um do homem, porque Deus não entregou a mulher para o homem. Deus não entregou o homem para a mulher. Então, todos os casamentos hoje são contrabando, são falsos. Eles são falsos pais e falsos filhos. Então, por isso que eles não vão resolver o problema da terra. Quando eles terminarem a anestesia, vão resolver o problema. Completarem-se as 5% das responsabilidades que eles receberam quando Deus deu ordem para eles. Deus destacou para que eles pudessem cumprir 5% das responsabilidades. Isso significa que ele tem que ser perfeito. Mas eu não sou evangélico, nem católico, porque Deus não é católico, nem evangélico. Ele é pai. Ele deu a responsabilidade para o homem, para ele cumprir a sua responsabilidade. Então, ele tem que completar a sua responsabilidade, mostrando a sua capacidade, o seu entendimento. Tendo relacionamentos com os animais, com a natureza, com a água, com o peixe, ele não está tendo essa potência que ele tem, que ele recebeu de Deus. Hoje, ele tem que ser perfeito. Hoje, ele turfa de matérias, riquezas, ouro, dinheiro. Tem um homem, tem as pessoas que andam com shift na testa todo dia. Isso, ele não vai ajudar nada com o aquecimento global. Isso é meio complicado, o homem dessa forma. O homem, hoje, ele anda com o órgão genital na cabeça do homem, porque ele é prostituto. Se existe prostituta, existe prostituto. Então, não tem educação do princípio divino. Então, cabe ele refletir e entender, estudar mais. A transgressão que ele está fazendo com o mundo, com a natureza, com a própria comida, com a própria alimentação. Que ele não está podendo se alimentar melhor. Hoje, ele inventou transgênico, está toda a prateleira do supermercado. Isso vai fazer mal para ele. Pouco a pouco, ele vai dar. Mas, tem centenas de crianças, centenas de crianças, nascem por dia, e não sabem quem é o pai dele. Não sabem nem quem é a mãe. Qual é a educação que eles vão levar futuramente? Eles vão saber da abundância climática? Eles vão culpar quem? Que água que eles vão tomar? Que comida que eles vão comer? Essa é a minha pergunta. Porque as comunidades indígenas, hoje, para melhorar essa situação, eles estão retomando novamente a sua tradição sagrada. porque o índio, eles, dentro da família, eles já devem ter esse filho já educado. Querer educar depois de nascido, em vão, não vai servir nada. Porque as crianças, já devem nascer educadas. porque ela tem que nascer planejada. Para que que ela vai servir futuramente? Para que que ela vai ser futuramente? Para a humanidade, ou para o mundo, ou para dinheiro? Isso, Carlos Atroxtor, para a gente. Mas, eu fico contente, de dar essa mensagem para o mundo. E que os maiores capitalistas do mundo, entendam esses assuntos. Não pensam só em dinheiro, pensam na humanidade para o mundo. Água, peixe. E outros seres vivos que estão aqui na terra. Quem é maior desobediente é um homem. Eu nunca vi, uma galinha, dizer assim, eu estou cansado de ser galinha, hoje vou ser galo. Mas o homem é capaz de dizer isso. Eu estou cansado de ser homem, hoje vou ser mulher. O corrente. Tá bom. Tá bom.